O homem, aparentando ter mais ou menos 60 anos de idade, foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando um telefone celular ontem em uma loja de material de construção na cidade de Floriano. As imagens mostram o homem chegando a uma loja com duas sacolas. Uma ele deixa na entrada do comércio e a outra ele entra com essa sacola. Ele observa a movimentação do ambiente e como não vê nenhuma pessoa, ele faz a primeira tentativa de pegar o celular que está sobre a mesa. E quando ele percebe a presença de alguém, desiste na ação. Chega a conversar com o senhor, que ainda vai aparecer aí nas imagens, e quando esse senhor vira de costas, o idoso furta o aparelho e coloca no bolso. Olha só que situação. Esse agora é o momento que ele está olhando e aí depois ele vai pegar o celular e vai sair do estabelecimento após realizar o furto. Esse caso aconteceu lá na cidade de Floriano, na tarde de ontem. Olha, ele já pegou o celular e agora vai sair do estabelecimento após o furto. Esse caso está sendo investigado pela polícia lá do município de Floriano.